Hoje nós instalamos a Comissão de Educação. Essa comissão é de grande importância para o país, porque nela nós vamos acompanhar o Plano Nacional de Educação. Inclusive a meta 20, que é uma meta onde em 2019 nós vamos ter que estar investindo 7% do PIB nacional e em 2024, que finaliza esse decênio de 2014 até 2024, nós vamos ter que investir 10% do nosso PIB na educação. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós investimos apenas 5% do PIB em educação. Isso quer dizer que nós vamos, nos próximos 10 anos, dobrar o investimento. E a Comissão de Educação tem uma função importante, que é de fiscalizar e acompanhar para que o governo federal possa fazer com que esses 10% em 2024 realmente seja atendido.